Oi, eu sou a Marina. Oi, eu sou a Thaís. Olá, eu sou a Sabrina e nessa semana nós vamos mostrar os nossos produtos favoritos para o corpo. Eu estou amando esse perfume aqui da L'Occitane ao Brasil. Esse aqui é o Capim Limão Maracujá, que é uma novidade dentro da linha de Capim Limão, que tem aí outras vertentes como alfazema, Capim Limão mesmo, teve, não sei se ainda tem o de tangerina. Então agora nesse verão eles trouxeram essa versão de Maracujá e eu gostei demais. Essa aqui é uma fragrância floral frutal. E por mais que ele esteja dentro da linha de Capim Limão, o aroma que eu mais sinto é mesmo o de Maracujá. Teve até uma seguidora no Instagram que me falou que não gostou desse perfume, porque realmente ele tem muito cheiro de Maracujá. Ela disse que se sentiu saindo da feira, sabe, com cheirinho de Maracujá. Mas eu amei, eu achei que combina muito com o verão, porque é um aroma bastante refrescante. Então é daquele perfume que você pode passar um monte, que não vai deixar ninguém com dor de cabeça, não vai deixar nenhum colega do seu trabalho te olhando torto, porque o cheiro é muito intenso, porque ele é realmente um perfume bem fresco. Então a saída dele é bem cítrica e depois que ele assenta ele fica com um aroma forte de Maracujá. Mas eu acho que não lembra tanto a fruta assim, eu acho que é um perfume de Maracujá, perfume gostoso. Mas, como eu sempre falo por aqui, perfume não tem fixador, não existe o ingrediente fixador no perfume. O que acontece é que algumas notas de perfume permanecem mais tempo na pele. E sinto em informar, para quem gosta de perfume cítrico, para quem gosta de perfume mais verde, por assim dizer, que essas são as notas que evaporam mais rápido na pele. Então, todo perfume que você for experimentar, que tenha essa pegada mais cítrica, seja ele nacional, seja ele um perfume francês, que custa super caro, todos eles vão evaporar mais rápido, vão permanecer menos tempo na pele. E esse aqui é assim, se você passar de manhã, se você quiser exalar o perfume, você vai precisar reaplicar, porque ele não fica muito tempo na pele. Então esse é realmente um daqueles perfumes que dá para passar bastante, dá para reaplicar ao longo do dia, dá para carregar na bolsa, apesar que esse frasco é meio grande, né? Tem que comprar aqueles frasquinhos menores para carregar na bolsa e ir reaplicando, mas é realmente muito gostoso. Para quem gosta de perfume floral e frutal bem suave, bem cítrico, bem verde, vai com fé que ele é realmente muito, muito bom, gostei muito, e eu estou passando assim, ó, shhh, passo para ficar em casa, passo para ir no balé, passo várias vezes no noite e dia, porque eu gostei muito dele. L'Occitane, o Brasil acertou nesse lançamento aqui. Bom, vou confessar para vocês que escolher o produto para esse vídeo aqui foi mais difícil do que para os vídeos anteriores, porque eu estou com vários produtos ou novos, ou que eu estou amando muito usar para o corpo, enfim, fiquei super na dúvida, mas acabei escolhendo um perfume que inclusive é uma das minhas poucas compras de Black Friday, chegou outro dia, mas eu já conhecia e eu estou assim, muito apaixonada, muito feliz que eu consegui esse perfume com preço muito bom. E ele é esse aqui, que é o Mon Guerlain da versão Sparkling Bouquet. Tem, não sei, acho que mais de um ano, sim, acho que mais de um ano, eu ganhei uma miniatura desse perfume aqui em alguma compra que eu fiz, e eu fiquei apaixonada por esse perfume. Ele é assim, maravilhoso, exatamente do jeito que eu gosto, bem floral, tem um toque levinho, docinho de baunilha no fundo, enfim, eu achei ele maravilhoso, assim, perfeito, cheiro de princesa, e eu estava sempre monitorando os valores, e essa versão aqui nunca entrava em promoção, nunca, eu nunca tinha visto ela com preço bom, então assim, fui deixando, deixando, até que nessa última Black Friday agora, ele estava assim com preço sensacional, e aí eu comprei. E é isso, gente, estou apaixonada por ele, maravilhoso. Trouxe até aqui as notas pra ler certinho pra vocês. Ele tem notas de topo de pera, mandarina e bergamota, notas de corpo de lavanda, jasmin, sambac e peônia, e notas de fundo de estândalo, baunilha do tai chi e white musk. Então assim, exatamente o estilo de perfume que eu gosto, várias notas florais, uma saída mais fresquinha, e um fundo, assim, que vai ficando um tiquinho mais doce. Ele não é um perfume doce, tá? Mas é um perfume bem feminino, assim, bem gostoso, bem floral, eu estou amando. Achei que é um perfume que combina muito bem com o verão, então com certeza eu vou usar muito nesses próximos meses, porque ao mesmo tempo que ele é elegante, ele é feminino, como eu gosto, ele também é fresco, não é pesado. É um perfume que combina super com o dia a dia, então assim, perdi as contas de quantas vezes eu disse que eu estou apaixonada por ele. E é isso, se vocês também gostam de perfume floral, super indico. Meu queridinho, atual pro corpo, já é um velho conhecido, mas eu senti que precisava dar essa dica mais uma vez. É o gel de banho Atoderme da Bioderma. Esse aqui é um produto que, na minha mão, está numa versão de litro, né? É uma versão super grande, mas que vale muito a pena. Já falei várias vezes sobre o custo-benefício tanto desse produto, quanto do primo dele, que é o óleo de banho, que pra mim é igualmente bom. Quando você compra a versão maior, o preço por mililitro fica mais baixo do que se comprar a versão pequena. Obviamente, né, é um sabonete mais dermatológico, que tem essa pegada mesmo de proteger a nossa barreira da pele, que é natural e que muitas vezes pode ser, sim, agredida com o uso de produtos que são mais abrasivos, né? Sabonetes aí um pouco mais fortes. Então, se você tem a pele sensível, seca, inclusive, ele pode ser usado por toda a família, né? E aí você pode comprar ele grandão, ir dividindo com as pessoas da tua casa, por exemplo, e vale super a pena. Eu acho que ele ajuda a deixar a pele bem hidratada e também não fica repuxando, com aquela sensação ruim. fora que tem um perfume suave. Então, eu acho que, assim, é um sabonete gentil e especializado em pessoas que têm aí a pele do corpo com necessidades mais específicas. A minha pele costuma ser bem ressecada no corpo e eu acho que ele ajuda a deixar ela mais suavizada, mais macia e gostosa ao toque. Então, fica de indicação pra você o meu queridíssimo gel de banho Atoderme da Biodé. Tá, mas onde que compre todos esses produtos que a gente mostrou aqui? Aqui embaixo, na caixinha de descrição, tem link direto pra todos eles. Então, se você estiver interessado em comprar, o link tá aqui. E se vocês gostam das nossas dicas de beleza por aqui, aproveitem e sigam a gente no Instagram e no TikTok. É só procurar por Coisas de Diva que vocês encontram a gente. A gente tá por lá todos os dias dividindo várias dicas com vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita pra fazer isso agora e também ativa notificações pra saber sempre que tiver vídeo novo por aqui. Espero que você tenha gostado nesse vídeo. Semana que vem estaremos de volta por aqui. Beijos! Até mais!